Tirar documentos e garantir mais cidadania. O mutirão da documentação da trabalhadora rural vai até o campo para facilitar o acesso delas a benefícios como Previdência Social, Bolsa Família e programas da agricultura familiar. A agricultora familiar Joana da Arquibatista tirou a carteira de trabalho pela primeira vez aos 52 anos. Só assim, ela pôde fazer a inscrição no Cadastro Único para ter acesso aos programas sociais do governo federal. Isso só foi possível graças ao mutirão de documentação da trabalhadora rural, que visitou o assentamento Osiel Alves III, no Distrito Federal, onde ela mora. A ação reúne diversos órgãos que ajudam as trabalhadoras a emitirem documentos pessoais. Além disso, também podem retirar a declaração do Pronaf, que financia projetos de agricultores familiares, sem falar no atendimento pelo programa Saúde na Família. Mais de 160 famílias desse assentamento vão ser beneficiadas por esse mutirão. E é aqui nesse local onde os moradores fazem um registro para tirar documentos como carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho. Como é que você inicia a sua vida sem ter um documento? Você não pode iniciar sem ter um CPF, sem ter uma carteira de trabalho, né? Sem ter isso tudo grátis, que é o mais importante para eles, que eles têm dificuldade. Os moradores podem obter ainda orientações sobre a Previdência. A pessoa do campo, quando vai aposentar, ela não tem a documentação necessária que exige pelo INSS. Então, nós estamos orientando que eles têm que pegar nota fiscal, não ter vergonha de falar que é trabalhador rural. A expectativa é que até o final deste ano, cerca de um milhão de trabalhadoras do campo tirem os documentos pessoais. Até o final do mês, os mutirões vão percorrer 65 municípios do país. O mutirão, que está no assentamento Osiel Alves, no Distrito Federal, vai atender os trabalhadores rurais até amanhã.